Eu vou me afundar, um forquinho de catacó DJ, faz o seguinte, solta o som que eu quero ver elas dançando até o chão Eu, eu te amo, mas você não me dá bola Eu vou me afundar, um forquinho de catacó Eu, eu te amo, mas você não me dá bola Eu vou me afundar, um forquinho de catacó Na base da porrada Eu vou me afundar, um forquinho de catacó Eu, eu, eu vou me afundar, um forquinho de catacó Eu vou me afundar, um forquinho de catacó Eu, eu, eu vou me afundar, um forquinho de catacó Eu, 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 eu Eu vou me fundar Um pouquinho de catacol Um pouquinho de catacol Eu vou me fundar Um pouquinho de catacol Eu me fiei, eu me fiei Eu me fiei, eu me fiei Da bol, da bol, bol, da bol Da bol, da bol, po Eu vou me fundar Um pouquinho de catacol E o guardão de catagro Dê-se, tchau, tchau Eu vestiê-lhe da bola Da, da bola Da, da bola Car, 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 car Eu vou te sentir dança E o guardão de catagro E o guardão de catagro Eu vou me afundar um pouquinho de catacó 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 Eu vou me afundar um pouquinho de catacó